E aí galera, ó, hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui, nós não, eu, vou mostrar pra vocês aqui um pouco da nossa rotina de ensaio, a gente tá aqui no estúdio, os meninos estão arrumando ali os equipamentos, nós vamos ensaiar, amanhã eu vou estar ministrando lá em Anápolis, amanhã eu vou mostrar também como é que é lá, mas hoje eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, os meninos estão arrumando aqui os instrumentos, ó. Alô, alô aí Douglas, embaixo, a folha, a latera, aqui tá montando aqui a latera, os pratos dele tá maior que o bumbo, a polegada, qual a polegada desses pratos aqui, 24, é um ride que ele tá fazendo de crash, né rapaz. É, tem que ser o workshop, né? É, é, não sou, né? Aí a gente vai ensaiar aqui, cadê seu baixo, Douglas? Vou mostrar o baixo do Douglas, né? O Douglas, vou usar o Aguilarzinho aqui, o baixo do Douglas, o meu violão, que vocês vão conhecer mais em breve, que é esse Guild aqui, ó, que belezura. E a gente vai sair aqui no meu estúdio mesmo. Aí o microfone, não vou usar o SM7B, eu vou usar esse microfone aqui, essa eu vou botar, vou colocar até aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu colocar aqui, olha que belezura. Esse Audix, ele é condensa, inclusive, muito bom esse microfone. Vou testar e vou mostrar pra vocês. Agora o Luiz tá chegando, que já devia ter chegado, mas deve estar chegando aí, vou mostrar o Luiz que é do teclado pra vocês. Tá aqui o Luiz, chegou atrasado, gente. Olha. Me dá pra fazer o teclado, gente. Ele acabou de chegar agora, né? Bora, mano. Tamo junto, Luiz, obrigado. Nós, mano, tamo junto. Obrigado por chegar atrasado aí, mano, se me ajudou. Brincadeira. A função do SM7, gente. O Luiz tá reconhecendo as músicas. Vai entrar nesse contato agora? Um, dois, três e... Ali é uma voz guia que eu faço pra guiar, né, gente, na hora da administração. Minha voz ficou num 10 ou... Ei, ei. Ei. Tá bonito. O inglês tava falando. Então nós vamos fazer esse. Set my fire. É, acende o fogo. Fogo em teus olhos. Você quer que faz já o... Set my fire, pode morar aqui e a terra clama. Vou fazer. Junto? Hã? Set my fire, pode morar aqui e a terra clama. E a terra clama, né? Ele morreu. Gente, nós... Estamos ensaiando agora, montando o repertório, na verdade. Não é só ensaiando. Estamos montando o repertório, montando o arranjo. E fazendo um VS. Tudo é agora. Mas os meninos já são músicos experientes. Os meninos bons, os meninos tocam limpinho, né, Lucas? Então é mais fácil quando é assim. Então a gente se conhece também. A gente toca junto com o Arthur, o Douglas, o Duís. Vai tocar comigo, né? A gente já se conhece. Tem esse entrosamento, então acaba que fica mais fácil. Por isso que a gente tá ensaindo pra tocar amanhã. Então é isso. Amanhã eu vou mostrar pra vocês também como é que vai ser lá na igreja. A gente vai fazer o medley da Casa Sua, começando no caso... Ah, o medley, né? Agora a gente tem que aproveitar daquele medley lá, porque a gente já fez o medley quase todo. Então, o começo da Casa dá pra fazer? Porque o da Casa a gente tinha feito... É, mas aí depois... É a última que a gente fez. É o final. A gente tinha... Tem fogo, né? A gente tinha no da Casa. No medley da Casa. É, mas aí depois ficou só um pedaço na casa. É, mas aí... Acentua. Nós duas vezes... Você já falou não? Terra, cama... Oh... Você fizeram arranjos, hein? Nós duas vezes... Não é assim não Vou botar umas guitarras mais rock Gente, mais um dia aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês Nós estamos indo desministrar em Anápolis O Luiz aqui O Arthur foi no banheiro Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Deus nos guiou até aqui Vou mostrar o painel do carro Fala se não foi Deus Acabei de chegar no posto Fala se não foi Deus Os milho tudo com medo aqui No zero Mas é Deus que me guia, né cara Deus que me comanda É Deus que me manda É Deus que me comanda Cheguei no zero Cheguei aqui no posto E chegando lá na igreja A gente vai mostrar mais pra vocês Lá no cabelo como é que tá Vou mostrar mais pra vocês um pouco aí E aí gente Estamos aqui na igreja Hoje aqui em Anápolis O Arthur tá montando ali O João tá lá atrás organizando Depois eu vou mostrar lá o João Lá na área técnica O meu violão já tá aqui Meu guildzinha Agora eu organizo ele O Luiz tá organizando o VS aqui Galera Agora eu mostro o João pra vocês lá Gente que ele tá lá atrás A igreja é grande Mas vai ser legal Vai ser incrível hoje aqui O João tá passando o som daqui O Luiz tá passando o som daqui O Luiz tá ali E aí Jean? E aí É Luiz tá ali E aí É Luiz tá ali Só pra te adorar Pra te adorar, amigo Pra te adorar, é isso Não há nada melhor Aqui se combaterá A esperança viva E uma presença A gente tem cinco minutos que a gente terminou de administrar Olha o prato dos caras Isso porque eles comeram um monte Essa pedra ali antes Já tá na pratada Foi uma benção Foi uma benção Foi uma benção E aí